Pra você que é de campo, mourão e região, venha conhecer a mais moderna loja do Burger King do sul do país. Prove o autêntico e saboroso hambúrguer grelhado diretamente no fogo. Conheça também nossos lançamentos, combos e sobremesas. Equipe bem treinada para oferecer um atendimento rápido e diferenciado. Serviço de drive-thru, estacionamento próprio e play-grade pra garotada. Reúna os amigos, traga a sua família, seus filhos vão adorar. Sabor de verdade é Burger King. Reúna os amigos, traga a sua família, seus filhos vão adorar.